Fala galera, Dere aqui na área trazendo mais um vídeo sobre jogos de PPSSPP Jogos desses que são inspirados na grande franquia de brinquedos LEGO E hoje trago 8 desses jogos para vocês brincarem, conhecerem ou até mesmo relembrarem a melhor época de suas vidas Jogos desses que foram feitos para crianças, mas sabemos que bem de fato os heróis de jogos foram adultos fãs dos brinquedos Onde a própria empresa criadora do LEGO já anunciou que há mais adultos jogando LEGO do que crianças Então aproveita logo, vai deixando o joinha, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo Para chegarmos a meta de dois caras de inscritos o mais rápido possível Agora sem mais enrolações, bora para o vídeo LEGO Batman, um jogo de ação e aventura lançado em 2008 e publicado pela Warner Bros Contando com um cenário totalmente destrutivo e muito bem avaliado pelos críticos Um hack and slash podendo até mesmo jogar multiplayer cooperativo A história do jogo se passa logo após a fuga de 3 grupos de vilões que fugiram do asilo Arkham Dando a responsabilidade a Batman e Robin de capturá-los e levá-los de volta ao asilo E para isso vão passar por vários obstáculos, lutando com bandidos e resolvendo quebra-cabeças para avançar na história do jogo É um jogo simples, mas... atrativo LEGO Piratas do Caribe LEGO Piratas do Caribe O lançamento do filme nos cinemas Contando com uma mecânica cooperativa onde dá para jogar com dois jogadores e 16 personagens jogados Cada um com habilidades e ataques diferentes Sendo característica principal de praticamente todos os jogos da lista Uma mecânica de cenário destrutivo e esse é um jogo muito bom Sendo uma parceria da franquia LEGO com a Disney Resultando em um jogo incrível e nostálgico LEGO Star Wars 2 Lançado em 2006 saindo para uma boa quantidade de consoles da época Um sucesso de venda logo após o seu lançamento Não é para menos, o jogo é baseado em uma das melhores franquias da área dos cinemas de todos os tempos Sendo adaptado para um jogo Claro que no dia do lançamento as pessoas estavam eufóricas, os fãs foram à loucura Simplesmente magnífico Com a possibilidade de jogar com mais de 50 personagens A história do jogo se passa durante os eventos do filme Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataque e O Retorno do Jedi Praticamente todos os jogos da lista tem uma perspectiva em terceira pessoa Com um mundo de mecânica 3D O jogo conta de uma forma cômica os eventos da trilogia Usando cenas e diálogos modificados Podendo usar armas e veículos especiais para combater o lado sombrio da força E de outras Lego Star Wars 3 Uma continuação do jogo anterior com a mesma temática de ação e aventura inspirado nos filmes de Star Wars Lançado em março de 2011 tendo um modo Free Player após zerar a campanha principal Contando com 13 personagens jogáveis e diferentes habilidades para uma maior experiência no jogo Narrando as principais batalhas entre a guerra intergaláctica, entre república, separatismo e as guerras crônicas Que ocorreram antes da queda da república e a ascensão do império Darth Vader E esto que se referiram vamos poder dividir E o futuro queifica o serão aptos L sanitation que tem mais mulheres Lego Indiana Jones Legos Indiana Jones D62 Um jogo que conta a nossa história de uma forma cômica aкеa dos três primeiros filmes da série Indiana Jones possuindo um sistema de modos cooperativos limitado a uma conexão local uma coisa normal para a época por conta do hardware limitado contando com novos movimentos de se agarrar em galhos usando chicotes tanto para se balançar quanto para destruir cenários personagens com habilidades únicas para maior interação com o cenário tendo 82 personagens jogáveis 23 deles sendo conseguidos durante o modo história e 59 disponíveis para compra na biblioteca além de ter uma variedade de personagens ainda podemos criar nosso próprio avatar da maneira que bem entendemos Lego Indiana Jones 2 uma continuação do jogo anterior com melhorias de jogabilidade gráficos e cenários trazendo coisas novas e melhorando tudo o que o jogo anterior já tinha dando uma melhor experiência para o jogador contando com um novo modo história onde ao terminar o modo campanha você poderá criar suas próprias fases no jogo apesar de ser uma continuação do Lego Indiana Jones esse jogo tem uma jogabilidade totalmente diferente fazendo com que ele se torne único lego Harry Potter anos 1 barra 4 como o próprio nome já diz estamos falando do bruxinho mais amado dos livros e dos cinemas contando com a história dos 4 primeiros livros de Harry Potter com menções a suas adaptações cinematográficas na grande maioria dos jogos Lego a única coisa que realmente muda é a história e a jogabilidade os outros aspectos são padrões como modo cooperativo, cenário destrutivo, coletar recursos, explorar e resolver quebra cabeças com o diferencial de que nesse jogo dá para lançar feitiços tendo uma grande variedade de feitiços para usar e fabricar porções que podem ajudar muito porém se a porção for feita de maneira errada ela terá efeitos adversos e você não vai nem querer saber qual é ego re lego Harry Potter anos 5 barra 7 Uma continuação do jogo anterior com uma nova história contada de forma cômica, representando o quinto, sexto e sétimo livro da franquia lançado em dezembro de 2009. Com jogabilidade básica dos jogos anteriores, apenas com algumas mudanças na barra de vida e nos feitiços. Lendo mais é isso pessoal, depois desse vídeo não quero ver LEGO por um bom tempo. Não que eu não tenha gostado dos jogos, muito pelo contrário, eu adorei os jogos. Mas eu tive que jogar cada um deles para fazer o vídeo e deu muito trabalho. É isso pessoal, vai deixando o like, se inscreva no canal, quero também saber qual o jogo favorito de vocês, deixa aí nos comentários. Agora deixo para vocês aqui no canto superior direito da tela um pack de 25 jogos legendados, assistam lá, só jogo top galera, vocês não vão se arrepender. Falou e fui! E aí Amém.